Sem previsão de chuva e com as altas temperaturas, os barretenses devem tomar cuidados em relação aos malefícios trazidos a quem tem a excessiva e indevida exposição ao calor, valendo destacar que a elevação da temperatura pode comprometer o metabolismo do corpo humano. Exatamente por essas razões, nossa reportagem manteve contato com o médico dermatologista Dr. Bruno Alvarez, que passou importantes dicas a fim de assegurar a saúde e minimizar os impactos causadores da hipertermia, que é a elevação da temperatura corporal. É importante com esse calor, o sol muito forte aqui na cidade, o noroeste paulista é muito quente, é fundamental o uso de protetor solar, sempre lembrar que é importante a reaplicação do filtro, sempre passar o filtro solar cerca de 30 minutos antes de você se expor e lembrar de reaplicar. Evitar a exposição ao sol nos principais horários, onde a radiação solar é muito alta, das 10 da manhã até as 3 da tarde é o pior horário, então deve-se evitar a exposição ao sol nesse período e caso a pessoa tenha que se expor, tenha que sair, seja trabalho, enfim. Lembrar, além do protetor solar, das medidas de proteção, como o uso de sombrinha, roupas de manga longo, até as roupas hoje que tem filtro solar nas próprias camisetas, chapéus, bonés, enfim. Acho que esses são os principais cuidados com esse sol intenso. Também foi lembrado pelo Dr. Bruno Alvarez que crianças e pessoas com tonalidade de pele mais branca precisam de cuidados redobrados, tendo inclusive, neste caso, protetores solares e outros medicamentos de uso específico. São os grupos com maior risco, os pacientes de pele muito branca, sejam eles adultos ou crianças, têm um risco grande de queimadura solar e, de uma maneira geral, as medidas são as mesmas. Usar o protetor solar e as medidas de barreira, que seriam chapéu, roupas adequadas de manga longo para cobrir. Lembrando que, em criança, existem filtros solares específicos para faixas etárias mais baixas, e isso é fácil de encontrar em farmácia, você vai ver que existem filtros específicos, está identificado lá, que é para o público pediátrico, infantil, e só saber diferenciar. O filtro solar para criança é um tipo específico, é diferente dos filtros solares de adulto, mas é muito fácil de encontrar isso. Para os praticantes de atividades físicas, uma das mais importantes dicas ainda é manter a hidratação do corpo bebendo muita água, já que o período é de baixa umidade, sendo também importante evitar a prática de exercícios físicos ao ar livre, principalmente nos horários mais quentes, que compreende entre as 10 da manhã até as 16 da tarde. Sempre consumi bastante líquido, de preferencialmente água, pelo menos durante um dia, no mínimo, 2 litros a 3 litros de água, isso depende do tamanho da pessoa, da atividade física, mas é fundamental manter também a hidratação por via oral, ingerir bastante líquido, e claro, evitar também a exposição ao sol nos períodos de maior intensidade da radiação solar. Além de todos os cuidados já citados, outras dicas importantes são usar roupas leves, cuidar bem do corpo, hidratando também olhos, nariz e boca, e evitar o contato direto com o sol, além de utilizar sempre o protetor solar.